Fala rapazada aqui é o Timito na Voz e escuta o Highlights está muito foda se eu fosse você assistir até o final e há uns dias atrás eu ficava muito nervoso em competitivo e sim, nervosismo te atrapalha sim agora eu estou evoluindo, estou melhor, estou melhorando e mano se você aí que está assistindo e quer evoluir eu vou evoluir juntos é só se inscrever nesse canal beleza? e é o seguinte, compartilha para geral, tamo junto e ajudei um kk deitei ele estou direita, estou ficando direita, vou tranquila tá no fundo aí, é marcado é um tipo aí de capa, deitei nossa, Bruno, quem fez uma testada aqui? eu, dei capa eu dei capa se você não deitar, ele ia tomar só o morangão montrei morangão velho, você viu que eu pulei? eu ia tomar só o morangão vou jogar a esquerda, vem comigo ó, vem cá vamos subir nos três é, vamos subir nos três ó, o Maurício, você não precisa fazer gelo pra lá você tá gelo pra casa tá gelo pra casa tá gelo pra casa, não pro farol tá ouvindo, tá gelo pra casa, não pro farol tem gelo, agora que a gente vai tirar e bota gelo, tá bom ó, tem farol, tem farol, tem farol tem farol, tem farol tem um dano no corpo tá aqui, tá aqui tem um estrada estou na escada dois capa, dois capa no marcado um capa no marcado dois capa no marcado o cinco, dois capa no marcado dei, 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 dei ta rilando, ta rilando, ta rilando vai rilando, vai rilando vai rilando, vai rilando, o cara não é escada vem capa nele o cara pegou tá atrás de que lá 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 a cabeça de caravana ó moço você quer tá aí a porta entra aí lá onde ele tá aí a sua ventilação dois jogadores janela velho e dois Bruno, vou pegar a sereira, vou pegar a sereira, tá bom. Vem comigo, vem comigo. Aqui ficou, Bruno. Nossa senhora, Bruno. Tá de doido, mano, que doença. Ah, eu dei rei no rude, mano. Tomar no cu. E madeira, tô na casa de madeira aqui. Já vi, já vi, já vi, já vi. Ativa o nele, troll. Cicado. Os dois. Lá o chá. Capa nenhum. Vou tentar chegar com ele. Vai dar, né? Vem logo, velho. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tem capo de 90 no margado, capo de 90 no margado. Tá me detendo. Pera aí. Tem um aqui, tem um aqui. Tem um aqui, tem um aqui. Foda. Deitei ele. Ficou ilando, Bruno. Sem gelo. Deitei o pé. Caralho, mano, estressando. Deitei um. Puxou, puxou o casalinho. Puxou o casalinho, o casalinho, o casalinho, o casalinho, o casalinho. Tá aqui atrás, tá atrás dela, atrás dela, atrás dela. Loja que for. Tá dentro, tá dentro. Você tem lo, moço? Não, eu tô vivo, mano. Deu um sapo. Mano, eu tô dando um só sapo. Acabando o chão. Laila. Abra esse gelo aqui. Um de novo. Oh, vou jogar aqui. Vou jogar direito. Ai, velho. Aqui, pega ele. Pega ele. Desgraçado, pô. Tem dois aqui. Tem dois aqui. Um comigo. Dei capo no marcado. Mentira, um tiro marcado. Boa, boa, boa. Ai, minha net. Mentira, você golpou mais você. Olha aí, olha aí embaixo aí. Tiro na cabeça. Uma melhor ideia pra tomar no cu. É isso, tio Nine. Olha o meu dano, velho. Três, só capa. Deitei de um. Relaxa, bora, velho. Deitei outro. Ah, um tiro, mano. De capa. Aonde, aonde? Salve ele. Away. Corta, 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 corta. Tô sem, tô sem. Vai ligar. Deu esse bilhete. Deitei um, deitei um. Joga, mano. Joga aquela frente. Joga aqui no meio, quer dizer. Tô sem visão. Dá pra gente ter uma tarefa. Olha, você tá pegando visão, paco. O cara tá abrindo mini. Tem dois comigo. Dois aqui, dois aqui na frente. Dois aqui na frente. Eu tenho. Capa nele, 120. Tô bom. O cara só afunda apetite. Nossa, meu Deus, meu Deus. Tirei, tirei, tirei. Não caia, véi. Não caia, véi. minhas costas minhas costas Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Ele rilou, velho, cara. O cara pulou. Tô vendo aí, tô vendo aí. Foi esse capro marcado. Ai, Bess, faz a boa. Eu tô um pro resto, cara. Bora. Jogou muito, Bess. Jogou muito, Bess. Tá mais alto. Tchau, tchau.